É, Caio, eu não duvido de nada disso, eu não duvido de nada disso, porque na verdade o que que tá acontecendo, né, o russo ele não confirma, ele não fala nada, ele não fala nada, o ucraniano também mente bastante, então a gente não sabe qual é a verdade isso daí, o OTAN não vai admitir que isso aconteceu, agora uma coisa é certa, vocês tem que raciocinar junto comigo aqui, é, cada míssil desses custa 15 milhões de dólares, vamos pensar todos juntos aqui, tem mil e poucas pessoas na live aí, vamos dar um like, vamos chegar a 2 mil pessoas, cada míssil desses custa 15 milhões de dólares, você não ia usar um míssil de 15 milhões pra atacar um alvo simples, a gente, existe uma coisa na guerra chamada alvo de valor, alvo de grande valor, então você não ia usar um míssil desse pra atacar um tanque de guerra, vai, você não ia, você ia usar pra pegar um alvo de valor, uma central elétrica, um centro de comando, um hub de comunicações, um pátio ferroviário, uma coisa grande, cada míssil custa 15 milhões, gente, então a possibilidade a possibilidade de realmente ter acontecido isso é grande é, eu quero bastante a vitória Lula, vocês não acreditam quanto ô, tá, tá, tu, vim mais da terra é, não sei, Murilo, é, mais ou menos, viu, além da demonstração de poder, é, tem o lado do custo, o lado de alvo de valor, a gente tem, a gente não vai saber, é difícil saber, agora é muito difícil fazer uma análise, é, sobre a guerra da Ucrânia, taxativa no momento, eu, eu vejo muita gente sendo taxativa, eu não tenho essa coragem, cara, eu não tenho essa coragem. Então, olha, estão dizendo que é forte a resistência ucraniana em Bahmut, vão segurar os russos e preparar uma, vamos aguardar, né, vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar como é que as coisas vão ficar. Eu, eu prefiro não dizer nada, gente, eu vou, eu vou esperar as coisas andarem aí, né, eu vou esperar, na minha opinião, o, o ucraniano tá se sacrificando muito por Bahmut, não sei se, se, não, o Josiane Pestan, segundo os canais de moleque, acabou isso, não, não foi o míssil o hipersônico, foi uma pá hipersônica, que a Rússia está lutando com o passe, então ela jogou uma pá hipersônica, né, em Kiev, uma pá hipersônica, a pá hipersônica da Rússia são pás hipersônica não são isso, são pás a pá que eles tem, que eles inventaram que é hipersônica o Palmeiras não tem mundial, mas a Rússia tem pá hipersônica pode ser, Murilo pode ser bem pensado, não é demonstração de poder para os ucranianos o Washington Post falou qualquer coisa assim vou colocar a colocação do Washington Post para vocês vou colocar aqui para vocês olha a matéria do Washington Post aqui, olha ataque de míssil hipersônico da Rússia contra a OTAN evidencia a vulnerabilidade do Ocidente a matéria do Washington Post ataque de míssil hipersônico russo contra a Ucrânia evidencia a vulnerabilidade do Ocidente tá complicado, gente é muito complicado da TAN a ver o o o o O que é isso?